E aí galera, bem-vindos a mais uma gameplay com o Zuza, dessa vez no For Honor, no Beta. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar, um vídeo pra ficar conhecido e se não for inscrito, se inscreve, só dá um clique aí embaixo, valeu! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. Amém. Agora uma partida de eliminação 4 contra 4. Amém. 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 Amém.